Boa joga a todas! Vai, anda, para a risa! Ah, puta! Ah, não desiste! Ah, puta bola! Calma! F***! Não tem nada de espaço! Não tem nada de espaço! Ah, caralho! Não tem nada de lado! Está forte a pisar! Não está, está menos! Oh, Sarah! Oh, meu Deus! Está forte a pisar! Está forte a pisar! Não está, está menos! Oh, Sarah! Oh, Lisa! Oh, Lisa! Anda, coragem! Vai lá, vai lá, vai lá! Oh! 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 Vai, cara! Falta, cara! Uoooooooooo! Aplausos Bora! Olha, Tiche! Opa! Nacata! Vem! Outra! Bem julgado! Prontente! Anda! 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 Vai! Obrigada! Pregunta a quem é que ela quer! Obrigado.